Eu sigo um bocado o meu instinto. Tenho essa sorte, posso dizer, porque isso dá uma certa segurança, porque há um caminho, eu vou por ali, não dá, vou para o outro, mas ter um caminho é importante, e o meu caminho sou eu. Eu sou uma pessoa da terra, do mar, eu me sinto bem à meia dos agricultores, à meia de amigos, eu me sinto bem com muita gente, a partilhar, a aprender, se eu sei alguma coisa, e que alguém aprenda comigo, ainda bem, mas eu gosto de aprender com os outros. Este carro em particular é um carro muito rebelde, porque é um carro muito difícil de conduzir. Eu acho que talvez o Manuela Vinhas Velhas, que é um vinho menos consensual, talvez se assemelhe um pouco ao carisma que este carro tem. Pode não ser um vinho unânimo, mas também não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que quem goste se apaixone pelo vinho, e não que todas as pessoas se sintam apaixonadas pelo vinho. Hoje eu percebo que não é uma profissão, que não é um dia de trabalho, mas sim uma maneira de estar no mundo, de estar vivo. É a minha forma de viver, uma filosofia de vinho. Hoje eu percebo que não é umservice para você. Hoje, vem um tempo. Mas a filosofia de vinho, jeden密amente ver o melhor do que é esse сюquitre. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. A CIDADE NO BRASIL